Estamos de volta com o terceiro mapa do confronto, mapa esse interessantíssimo, mapa da Mirage, cara amarelo, Ence de TR, Face de CT, Good Luck, Have Fun, escolha da Ence, é com você, Amarelo God. E mapa esse que a Ence tem um bom jogo, viu, Napa? Tem, tem um ótimo jogo nesse mapa. Um a um na série, é a grande final da ESL, recomeçando o mapa da Mirage, ataque pro Bombe da Aja, segurando ali o Rain na movimentação, pegando o primeiro abate, cai na sequência, abro com mais duas pra ele, no espeto de USP, Napa, um a zero, Face! Meu amigo, espetinho de USP, olha, já vi espetinho de tudo quanto é jeito, mas de USP, Amarelo, ela é a primeira vez que isso daí vai entrar pra história. Que balança que o Broke, olha isso, tava muito próximo, né? Snap e Spinks próximos demais, o espeto aconteceu, 225 de dano pra ele, Broke, Amarelo. E só pra dar uma boa tarde aqui, Napa, pra Jaque, olha a Jaque aí com a gente, a Jaque Diva! Chegando aqui também na Galaxa, chegou algum tempo, acabou passando batido por aqui, a passagem pro Bombezade ainda bem acontecendo, o jogador se reposicionando, o Carga pega mais um abate na sua conta, cai na sequência das mãos do Maiden, avança a equipe da Ence por ali com o Broke, trazendo mais uma eliminação, o último vivo vem pra cima dele, Broke tenta os disparos, cai nas mãos o Hades do jogador, Broke, 2 a 0 confirmado, Napa, um... 2 a 0 confirmado, M1s nas mãos dos jogadores que lá estavam com elas, né? E aqui, 2 a 0 pra Face, é um mapa difícil, ontem a gente viu a Face ganhando da Fúria nesse mapa da Mirage Amarelo, era o segundo mapa do Confronto, F, né? F, F, complicado. E vamos dar uma olhada quando aparecer a Funkan da Ence, olha aí, tem plaquinha pra gente lá, viu, Napa, segundo o Satoshi ali, Estelito, né? É, o Pastel. Vamos ver, né? Aqui, Amarelo, 3 a 0. 3 a 0, né? É. Toma você pulando aí. Vem pra movimentação em cima da Monotope, saindo agora na tentativa de ainda permanecer vivo por mais algum tempo o jogador da equipe da Ence, Napa, ele não tem a C4, a C4 tá dropada ali pela região da carroça, o máximo que ele pode fazer é tentar dar a volta aqui, pegar o jogador fora de rotação, mas numa movimentação forte aqui já o Ren avança pela região da carroça, faz a eliminação pra cima do oponente, 3 a 0 confirmado. 3 a 0 confirmado, Kerry, Amarelo, tava de USP. Procurando armamentos. É aquele cenário, é aquele cenário, acho que a gente viu, né, Napa, do jogador fazer um round mais, menos armado, né? Pra fazer isso aí, ó. AWP. Aqui, 3 a 0, uma face full armada, uma Ence também full armada e o ATS tá de AW, Amarelo. Nossa, um eliminado de cada lado, o Rops tava... Olha, o Maiden, Napa, ele desceu e quando ele virou ali da flashbang que tava vindo, ele não dica cara com a arma do Rops. Não deu tempo nem de clicar. Não teve a mínima chance o Maiden aqui de fazer alguma coisa no round. Cadê o bolão? Ué. Ué. Aqui, na passagem... Nossa, na passagem, eliminação pra cima do primeiro jogador ali por parte do Snap. O Kerrigan foi eliminado, o Brook avança aqui pra dentro do bombe pelo meio da fumaca, trabalha aqui a movimentação, tenta desmontar o primeiro, pega a eliminação pra cima do jogador Snap, agora 3 contra 2, tem o Hades na queda pro bombe, ele não viu o Brook passando pra região da van. O Brook também agora vai identificar que não houve avanço pelo lado de cá e olha a disposição tática como fica, Napa. Que esquisito que ficou o jogo aqui. Não muito, né? Não muito esquisito porque o próprio Rain vai conseguir identificar que tem jogador no bombsite da A voltando pra caverna. Olha, ele já deu a mirada lá, tá vendo, amarelo? Ele virou e percebeu que teve movimentação pra caverna. Agora, aqui o Disha pode tirar uma diferença absurda no round. Ele, Disha, resolveu recuar, amarelo. Pode não. Pode não, Napa. Foi eliminado. Agora o último vivo, o Hades aqui pela região da caverna, smoke feita. Na passagem, o Rain esfacela o crânio do oponente. Ponto da Faze. 4x0 pra Faze, amarelo. 4x0 pra Faze. A Faze joga o mapa da Mirage muito bem também, viu? É um jogo muito forte da Faze. O Hades teve ali a insta trade kill pra cima do Rops, mas não conseguiu fazer mais muito depois disso não, amarelo. Tentou levar o Rain e não conseguiu a conclusão do ponto com o defuse de C4 pra equipe da Faze. Olha lá. Não veio a insta. O menino da G2 tá maluquinho ali. O menino da G2 tá doido, amarelo. O menino da G2 tá doido. Tá doido. Ele lançou uma lá, cresceu um Ronaldo ali. 42, 1, 0, 39. Pode contar. 4, 3, 2, 1, 30. Agora tá igual. 29, 8. Tá igual, tá igual. Agora sim. Valeu, kamikaze. Marcação e avanço aqui pela região do Hélio. Kerrigan tira a cara. Tem jogador vindo pra cima dele. Faz uma flashbang ali de resposta. Abertura de pixel. Cai nas mãos do Hades. A passagem rápida pro Bumby. Troca de eliminações porque o Rops tá por aqui segurando um pouco mais o avanço. Cai nas mãos do Hades também. O segundo jogador. Snap do outro lado fazendo corte e rotação. Trabalha aqui a movimentação. Troque pela região do mercado. O Rain consegue eliminação. O primeiro snap. Três contra dois. E dá pra jogar, Napa. E feliz ano novo ali desejando o BW. Alô, Rubinho. Tamo na tela. Por aqui a movimentação é pelo L do Rain. Não encontra ninguém. A smoke feita. Ele faz o primeiro abaixo. Tenta os disparos pra cima do bombe. Mulotov feito ali um pouco mais alto. O Hades pega a eliminação pra cima dele. O Proque sozinho agora contra dois jogadores. E temos o primeiro ponto da Ence chegando no placar, Napa. Primeiro ponto da Ence. Round ruchado pro Bumbsite da B. Amarelo rapidez da equipe da Ence pra chegar aqui dentro desse Bumbsite. Teve uma reviravolta ainda dentro do mapa do round. Mas o ponto aqui é concluído. O primeiro da Ence tá na tela. E a equipe da Face Yellow conseguiu ter economia com esses quatro rounds vitoriosos iniciais. Ainda tem compra aqui. Vamos ver se aparece aí. Tá funkando a Ence nesse primeiro ponto. Um a um no placar geral. Não apareceu. É, não apareceu. Não foi dessa vez. Tem um 4 a um. A equipe da Face atua do lado CT. Então tem que tentar pontuar o máximo possível Ence aqui. Pra virar pelo menos ali com cinco pontos, né? Eu acho que o Deixar viu, hein? É, ele viu, né? Ele sabe que o jogador tá por ali. Elimina o Hopps também. O Ren traz de volta do outro lado. Troca tiros rolando aqui pela região da caverna. O Ren tira cara. O jogador vai pra cima dele. O Snap. Nossa senhora, o Snap. Opa! Achou ali. Mais um adversário. Tem a passagem pela região da... Aí, olha. Eita, Napa. 4 a 2. 4 a 2. A equipe da Ence começou a aplicar os seus rushs milionários, amarelo. Uma equipe que com 1 e 19 acabou com o round. Terceiro ponto deles. Aliás, terceiro? Segundo, né? Com possibilidade de terceiro. Pela compra da Face, amarelo. A Face não tinha tanta economia a mais. Ah, não. Vai fazer um econômico completo. Aqui, provavelmente... Ou é semi-comprar. Ou seja, o terceiro... É. Depende do ponto de vista. Depende do especialista, né? Se você entender muito de CS, você vai saber que isso aí, Napa, é um eco. Tá. Não, aliás, é uma semi-compra. É uma semi-compra. Não sei, mas eu buguei. Aí tem que perguntar pra quem escuta todo dia. Por aqui, 5 contra 4, Napa. É, não. Já me perdi total aqui no que tá acontecendo. Olha o Ren. Eu não sei mais o que é eco, o que é forçado, o que é armado. Sei lá. Eu vou chutar tudo aqui. Não é isso. Olha, o Kerrigan sabe que é pra B. Já avisa ali seus companheiros de equipe. A movimentação acontecendo com o Snap marcando pela região do mercado. Troca-tiros ali com o primeiro jogador. O Twists cai nas mãos do jogador da equipe da Ense. 24 a 3. Confirmado na tela. Não tem debate esse round aqui pra Faze. É muito difícil esse round aqui. Mas o Disha que tava com uma Mac 10, amarelo, foi tentar caçar. Foi tentar farmar mais dinheiro. Ele tá com pouca grana, né? Ele tá com 2.6. Vai vir ali com seus prováveis quase 6k de economia no próximo round por conta dessa vitória. E o Broke tá correndo, indo embora pras colinas, porque não tem mais muito o que fazer com essa Mac 10 nas mãos. Aqui é ponto da equipe da Ense. Terceiro ponto deles. Encaixam aqui um belíssimo round. Ele quer chegar na cá, ó. É lógico. Mas aí, né? A ganância... A caixa chegou até ele. É, como diria o BT, a ganância gera a mamância, amarelo. Ponto da equipe da Ense, 4 a 3. 3 pontos em sequência pra Ense, tá? E olha quem chegou aí. O Jeff. Chegou aí. Ele. O criminoso Jafarzinho. Mandando um abraço lá do Complexo Penitenciário de Maldomeiro Cavalcante, a Sela 25 Luxo, em Maceió. Ele que tá no Smart TV assistindo a gente lá. Olha. Não sei. Há vagas aí? Tamo junto, Jafarzinho. Nossa, amarelo. Eu não leria a mensagem do Junior Hills, tá? Eu nem entendi. Eu juro que não iria ler. Na verdade, eu li, mas eu não entendi nada. Qual o que é que quer dizer essa mensagem? Gente, decifre este hieroglifo, Napa. É, é que ele tá querendo dizer o seguinte, Amarelo, o que alcança o seu chute, né? Não sei se o que alcança. É, quanto de altura. Depende da altura que eu tiver. Eu posso chutar o topo de um prédio se eu subir lá. Ah, não entendi a mensagem dele. Ah, não entendi a mensagem dele. Eu, real, não entendi. Olha. Que beleza, hein? Aqui é ponto da equipe da Ence, Amarelo. Vamos ver se vai aparecer o pastel. Será que é do placar? Tem, não sei. Ele pode explicar pra gente o que ele quis dizer. Por aqui, 4x4, Napa. 4x4, grita muito a equipe da Ence. Jogadores da Face aí. O Broke tava ali sorrindo, né? Sorrindo, sorridente. Olha, aqui é uma disputa bem justa, Amarelo. Bem sincera. Mas esse quarto ponto da equipe da Ence pode colocar a Ence na frente no marcador de TR. Olha lá. Ih, olha lá, Napa. Você viu? Eu, hein? Hum, o Carrigan não encaixou o tiro de scout aqui pra cima do dish eliminado. É, a possibilidade do quinto ponto aqui é bem grande, né, da equipe da Ence, né? O quinto ponto que seria um cenário já bem interessante. Um cenário com 5 pontos TR já seria um padrão o que mais viesse ou o que mais vier vai ser vantajoso pra eles. E sim, o quinto ponto aqui provavelmente vem acontecer. É questão de tempo até que eles identifiquem um bombsite mais livre. No caso, é o da A. Tem uma marcação... Agora não. Agora a B tem ali apenas o Broke de scout. Acho que não vai fazer muito... muito alarde, Napa. O Ren identificado aqui na marcação pela região do Palácio. Trabalho com a C4 ainda não foi feito pela equipe da Ence, que ao que tudo indica vai partir pro boom da B. Na sequência, o Ren, mais um crânio coletado por ele. Tem jogador pelo Palácio. Tira a cara. Atira os rolando do outro lado. O Spink está por aqui na marcação. Dois jogadores da Faze nesse setor. Ele tira a cara do confronto enquanto lá do outro lado a C4 desce pra B. É colocado no solo. 5x4 confirmado. 5x4 confirmado. Os jogadores aí recuperaram uma... A K47. Ren fez a recuperação dessa K na eliminação do Maiden. Maiden que está 4x8. Amarelo, Spinks. 1x8. Spinks não está bem nesse início de partida. Mas é aquele trabalho, né, Amarelo? De tentar fazer abertura. De tentar receber uma trade. Às vezes você fala... Ah, mas eu não quero morrer na partida. Nem nada, tal. Às vezes pode ser até importante, né, você conseguir, de alguma maneira, coletar informação pro seu parceiro mesmo que uma provável morte aconteça. Mas é muito importante você ter essa confirmação aí de informação. O ponto da equipe da INSE vira no marcador pela primeira vez nesse mapa da Mirage 5x4. E a Faze recuperou duas a casa ali, viu, Napa? Nesse final de Round Ring ainda conseguiu mais uma eliminação. Duas a casa sobrando do lado da Faze agora. A INSE que, né, tem que tomar cuidado com essa questão de armamento aí, porque agora com duas a casa vai segurar um pouco mais de economia. A Faze tentando voltar a pontuar, né, após os 4x0 não pontuou mais. A INSE vem aí com cinco pontos em sequência. trabalhando bem, né, nesse mapa. O mapa de escolha deles, novamente, né, o segundo mapa de escolha da INSE. Trabalha bem. Esse é o segundo mapa de escolha. Independente de quem vencer aqui, nós vamos pra um quarto mapa, amarelo, que tá aí no seu canto superior direito. É a das T2. A das T2 é essa de escolha da Faze. Se houver uma igualdade no placar, a gente vai pro último mapa, amarelo. E se houver uma igualdade no placar? No último mapa? É. Overtime. Aí a gente vai pro Guinness? É hoje? Não. Na final. Não, não, não. Fica na boa. Fica na paz, amarelinho. Tá, beleza. Existe a possibilidade de um RMR amanhã. Vamos lá. Aê, é verdade, é verdade. Vamos manter a calma. Tem esse pequeno detalhe, Napa. É verdade. Bem frisado. Então amanhã a gente vai pro Guinness no RMR. É isso. Olha aí. Hã? Pronto. Aí. Agora decidido, então. O Napa concordou, né? Quem cala consente. Então automaticamente a gente vai pro Guinness amanhã. 5x4 aqui. O ataque é pra B, Napa. O Maiden caiu. Os jogadores que restam ali pela região da TV recuam. Agora sua marcação. Lá na caverna tem avanço por parte do Snap. Ele vai tentar achar algum espaço aqui pra trabalho. Ah, Napa. Porque os jogadores que estavam na B recuaram. Voltaram aqui. Ao que tudo indica, vão atacar esse bombsite. Aqui. Onde tem a marcação dele, Broke. Pela caixa do Bolts. E também ali o centro avante. Ropes. Marcando da Jungle. É. Tá marcando aqui da caixa do Bolts. O Broke. E mesmo pelo setup de utilitárias. Olha só. O Broke conseguiu dar o HS no Snap. É. Napa. Caiu, hein? Do outro lado. O Broke agora eliminado com o Ropes trazendo de volta. O Kerrigan leva um primeiro disparo. O Ropes pega mais uma eliminação. Olha, cada tiro que se dispara pra cima de algum jogador, o Ropes mata alguém. É isso que tá acontecendo aqui. Tenta o primeiro contato por cima dele. Mesmo assim levar melhor. O Hades vai tentar colocar 5x4 no solo. Sem uma linha de atenção dos adversários. Cai na busca do Kerrigan. 5x5, Napa. 5x5, amarelo. E o Hades errou um tiro. Meu amigo. Eu quero ver no replay esse tiro pra ver onde saiu essa bala de AWP. Porque ele mirou no meio do jogador. Olha só o Broke, hein, amarelo. Só nela. Você viu o que apareceu ali? Sim. Cabeçola. E aí, quando vê o ponto da... Ah, tem os óculos ali. Não, não é possível. Não. A câmera da Pazie vem e não vem a câmera da Ancy, né? É verdade, hein? 5 pontos de sequência e nenhuma vez apareceu a Pan-Kan. Ah, bom. Aqui a movimentação pela liga. Ganha espaço. O Snap pra cima do ponente. Agora sim, ele consegue a eliminação pra cima do Ropes. Tem o ganho de espaço. Não, não tem porque o Rin acaba com a vida dele. O deixa atrás de volta. Tem o Twister ainda marcando ali pela região. Da Junko, a passagem dos jogadores acontecendo. O Ades tá na frente dele. Vem smoke feito. Ele cai nas mãos do lixo. Também, Napa. E os dois que retam. Vai pro trabalho? É, não vai porque o Broke já foi eliminado. Sozinho agora o Kerrigan caindo também. 6x5 em Sinapa. 6x5 pra Ense. A Ense entra rápido no bomb site da A. Entra rápido no bomb da B. Começa a acelerar um pouco mais a partida. Vai vir cadência logo mais, amarelo. Eles estão na frente. Sabe que é um round difícil. Pra fazer realizar agora e executar. Então, preferem ir pra uma tática do top mid. Se separam. 2x2x1 agora no seu posicionamento. E ganham muito fácil essa região do L, né? Tô sentindo aqui que... Nessa parte do L, tá muito fácil o ganho e coleta de informação da equipe da Ense. Hum, ele foi visto, hein? No mínimo ouvido. Aí o Broke recuperou ali o armamento, né, Napa? Consegue coletar uma arma ali mais poderosa pra sua equipe. O Snap tem apenas uma Mac 10. Olha. 6x5. Um jogo bem equilibrado nesse terceiro mapa. Lembrando que é o mapa de escolha da Ense. Então, eles têm aí a... Na teoria, né, Napa? A obrigação de trazer a vitória. Ainda mais com o Broke entregando, assim, um posicionamento fácil de eliminação pra equipe adversária. Olha, um 3 contra 2, Napa. Avança. Aqui a equipe da Ense pro bomb site da A. Não tem tanto como refazer esse domínio. É, o Kerrigan não vai fazer ideia do que tá acontecendo. É, vai ser eliminado pelo Spink. Snap, e agora o Hop sozinho. Tem que tentar guardar a arma? Acredito eu que seja essa a ideia dele, né? Não sei se ele vai pra esse round, não. 8x5. 8? Ah, é. Porque é round de eco na próxima, né? Vai vir round de eco na próxima. Não tem nem o que debater, Amarelo. Esse daqui é um 8x5. A não ser que a FaZe faça aquele milagre, né? De um round seco. Faz um round de eco? É, de um round econômico e ganhar o ponto. Pra uns, um round semi-armado, né? E também pode ser considerado round seco, viu, Amarelo? Também pode ser considerado round comprado, depende do ponto de vista. É assim que funciona? Aham. Vai do gosto do freguês, Amarelo. Vai do gosto do freguês. Ah, tudo certo, tudo certo. Se você preferir entender assim, tá bom. Não tem nem contestação. Sim. Porque de qualquer maneira, você é o freguês. Você está certo. Então, aqui, do meu ponto de vista, Nappa, round onde a FaZe faz cosplay de Rambo. Full armamento, armado até os dentes. Pode ser assim? Estou certo? Tá, acho que está. Beleza. Ótimo. Olha só, o Kerrigan dentro do bomba. A passagem é feita. Meu Deus, o Kerrigan e o Hopps finalizam dois adversários. Nossa, do jeito que o Spinks passou, ele caiu. O Hopps pega mais um, abate ali. A C4 fica dropada no solo. Vem a movimentação. Disparo do Wads pegando o primeiro jogador. Snap traz de volta também o Hopps ali na sequência de round. Jogadores dentro do bomba e o Ren tá por ali de AWP. Meu Deus, o Wads agora fez a boa. O Kerrigan arranca mais um crânio. Movimentação, tenta o disparo, não conecta. O Kerrigan tá chegando por aqui. Mais um, abate pra ele. 7 a 6, Nappa. E a FaZe... Deu certo. Deu certo. E a FaZe encaixa um round que era um semi-eco amarelo ou uma semi-compra. Olha, pra mim é uma semi-compra, né? Fez o cosplay de armada até os dentes. Então tá bom. Aqui coleta o round a equipe da FaZe amarelo. Não deixa o oitavo ponto chegar, mas a Ence já tem 7, né? É um jogo já difícil pra FaZe porque o lado TR deles vai ter que ser perfeito. Olha... Aqui... Armamento completo ali nas duas equipes. Porém, a Ence com não tantas utilitárias, Nappa. E vai ganhar o pixel aqui, o Disha. Se ele fizer a abertura, ele leva melhor, né? Porque ele vai... É... Não sei não, hein, Nappa. Olha só. Ele dando ombradas ali na parede. Tá tentando ver se o... Né? Se tá tudo certo ali com os tijolos. E se... Tá bem preso. Ele tá bem fixado. Se foi feito certo. Da maneira correta, né, Nappa? Essa parede. Movimentação aqui pelo L com o Maiden ficando... Eu não sei como é que esses caras fazem isso, Nappa. Real. Tem tudo bem uma smoke no janelão, mas de repente o cara para no L ali exposto pra tudo. E agacha e fica. Eu faço isso. Eu tomo 846 tiros. Olha aí. É, Lia. Ele se identificar que ele foi feito com o mesmo concreto que eu utilizo aqui no meu cabelo, ele vai entender que sim, é inabalável aquela parede. Por aqui, sozinho agora, o Spinks avançando pela caverna. Tem a C4 pra ser colocada no solo. Ele tá com ela sob seu domínio. Chega a jogadora já pela base CT. E a movimentação aqui pra cima do jogador da equipe da Faze. Tiros rolando. Ele vai tentar colocar seu guarda-transfórdio eliminado pelo Kerrigan. 7x7, Nappa. 7x7, Amarelo. E a Faze não deixou a equipe da ANSI coletar o plant de C4. Ou seja, eu não sei se a ANSI tem toda essa grana assim não pra esse round aqui. É um round difícil. Acredito que tenha pedido de pause pela música, Amarelo. Nem, né? Pela característica com que foi 7x7, tudo igual, é o número da mula. Ué. Quase ou então. Olha, aqui o último round dessa primeira metade. 1x1 a série. Esse encontro Batman na tela aí pra vocês. E a ANSI, Nappa, por ter ganho alguns rounds ali, por ter feito uma leve vantagem, por ter o sétimo ponto conquistado um pouco antes da equipe da Faze, quebrou sua questão econômica e vai trabalhar com o último round duro, hein? Compra completa, mas duro. E vai pra ruxada pra eu ver, provavelmente, hein? Ou não. Olha, é avançando pelo Helio Snap, Nappa, tá buscando espaço por aqui, sabe que tem gente pelo rato, marcação ali pela ligação não é tão exposta, agora sim o Twist faz o abate pra cima do oponente, a C4 na passagem na correria lá pro Bomb da B, o Kerrigan tá naquela região, ele deixa uma smoke pra se defender do ataque dos inimigos. Proteção é feita ali pra cima dele, alguns tiros na smoke rolando, o Brook pega a eliminação pra cima do primeiro, o Kerrigan parte pra cima, tem agora avanço ali do jogador Brook pegando mais um abate, cai na sequência, o Hopper traz de volta, fica sozinho. E eliminado, deixa, oito a sete, Feige. Oito a sete pra Feige, a gente vai pro intervalo daqui a pouquinho, Amarelo God. E Amarelo, a gente voltou, coisa rápida, já uma eliminação de cada lado, um round rápido é com você, meu amigo. Segue daí. Voltamos e voltamos, Nappa, aqui o Twist pega uma eliminação, o Sticks atira ali, no bico de papagaio do Twist, não consegue o abate, o Kerrigan traz de volta mais uma eliminação, o Twist pega o quarto jogador, na sequência cai também o jogador, a desnapa direto pras profundezas do inferno, nove a sete. Nove a sete, Amarelo, a Feige, que encaixou um round aqui acelerado, rápido, com muita mira, muita precisão pro Bombsite da B. E o Spinks, Amarelo, foi pego como? Avançando, meu amigo, avançando, querendo ganhar espaço. Olha, se a Feige fez o estudo de casa... Olha o Princeso de peito cheio. Ei, apareceu um pombo. É, quem sabe, sabe, quem gosta, gosta, Amarelo. Ha, desculpa. Por aqui... O Ren levou ali um disparo nas canelas, Nappa, fica machucado, pra sequência de round, nove a sete. E a equipe da Feige, com possibilidade aqui, inclusive, de um décimo primeiro ponto, caso, né, conquiste este aqui, que está na tela. E tem chance. É isso, Torta. Ah, muito obrigado, viu, Lia? Você é uma monstrinha das informações, tá? Só isso que eu quero dizer, Nappa. Eu não recebi, eu não recebi a informação. Não faz nem sentido ser tão rápido assim, mas ok. Aí, Nappa. Olha, eu, hein? Credo. Aqui o Snap pegou o Kerrigan, Nappa. Mas, num contexto geral... Nossa! Que bala que deu pra cima do... Que isso? Dez a sete, Nappa. Hum, que beleza, hein? Viu aí? Agora, como que ela achou isso? Sei lá. Mas, enfim. Aqui é o décimo ponto da equipe da Feige, Amara. Ela fez e que conseguiu concluir aquele ponto, né? Como você bem disse, é um ponto que pode jogar mais um por conta desse round forçado que teve a equipe da Ence. Não gosto da Ence. É, o Broke foi pra cima. Olha o Brócolis ali, ó. Mr. Brócolis. Eita, vazou mais 18. Não pode, meu filho. Que beleza, hein? Que isso, cara. Que maravilha, hein? Justamente na hora da câmera. No domingo. No domingo ainda. Geladinha. Tinha que ser o Chaves, hein? Ué. Ué. Geladinha. Na verdade, tinha que ser o Harry Potter, né? Porque parecia. Não é possível, cara. Olha. 10x7, Napa. E... Ué. Tá, vamos lá. A equipe da Ence comprou, Napa. De novo. A equipe da Ence forçou. Não, não, não é um round pra isso, Amara. Não é um round pra isso. Não, e assim, eu acho que sim, é erro de comunicação, tá? Porque, olha só, o Hades, ele, tudo bem, guardou, só que o Disha não comprou nada. Então, aí eu vou te falar o seguinte, o Disha compra no próximo round. É isso? O Disha compra no próximo round. O Maiden não tem dinheiro, vai ter que receber de alguém. E muito provavelmente é o Hades que vai fazer esse drop, pra aí sim ter um armado. Mas o Speaks também não compra nada. Exato. E no caso aqui, o Spinks não compra nada. Aliás, até ele compra porque vai ter o loss bonus. Mas no caso do Hades, ele vai jogar desarmado? Ele vai abrir mão ou não, porque achou uma K47 e agora o Disha. Olha o Napa, se acreditasse, dava. 11x7 por aqui. Se acreditasse, não. Se tivesse um defuse. E não tem. É, não. Tudo bem, mas... 4 jogadores, hein? 4 jogadores eliminados. Mas não é uma compra boa aqui que fez a equipe da Ence. Não, não. É. Mas nunca. Agora, vacilo é da FaZe, né? De colocar aí os jogadores... Principalmente o Rain. De se expor atrás dessa Smoke, amarelo. Ele devia já ter ido pra região da cabecinha. Não é um jogo... Um jogo bom pra equipe da Ence. Com essa compra. Sai aí uma compra full, amarelo. É um round armado, mas mesmo assim... Eu não gostei da tomada de decisão, tá? O Spinks ficou de galil. Não achei... Não achei também legal não isso aqui, viu, Napa? Porque, olha... Tudo bem. É um round onde guardaram as armas. Recuperaram ali... Uma K-47. Trouxeram ainda um round armado. Olha... Só que se por ventura a FaZe fizesse com um round clearing... Um round clean. Um round onde elimina todos os oponentes ali... É... E coloca... Ou não coloca seu gatão solo. Ganha por eliminação. Ficaria muito ruim. Porque a Ence ia ter que fazer uma compra... Totalmente torta. Totalmente errada aqui nesse round agora. E entregar o 12º ponto. Que salga o 13º de lambuja. Olha a situação que a Ence quase se colocou aqui, Napa. Não. É uma situação que já se coloca, amarelo. Porque o Maiden tem pouca vida. O Disha tem pouca vida. Os dois jogadores... Um virado na base CD... Aliás, os dois na base CD. Olha. Fez barulho. Hum... Fez barulho, Napa. Aí tenta os disparos ali. O Brook pega a primeira eliminação. Agora vai pra cima. Pega o Maiden também. Na sequência de round... Tem um Spinks cravado pelo Welle. Caiu também. O Zap aqui pela região da base CD, Napa. O último vivo é o Spinks. Avançando pelo Motocou. 12 pra Fez e 7 pra Ence. 12x7... É aquele negócio que eu falei, amarelo. É uma compra totalmente torta num round de 3. Que não pode vacilar. Você tá numa final de Cell Pro League, cara. Não é possível. Como diria, né, amarelo? Não, Ence. Não. Olha. O Disha... É Napa... É estranho aqui até, mas... Eu acho que eles vão comprar aqui, viu? Eles vão ter que comprar, amarelo. O Spinks tem esse HL. Vai dropar pra alguém. E aí ele faz uma compra completa. O problema é que... Os demais jogadores, salvo engano... Não era o Hades. Eu acho que é o Disha, que também tem dinheiro. Compra. E compra completo. Só que os outros 3... Hades... É... Maiden... E também... O... O Snap... Fazem uma compra aqui... Mais ou menos. Aquela compra mezzo-mezzo. É... Napa... Não sei não, viu? Esquisito aqui. O jogo vai ficando pra equipe da Ence. É um mapa de escolha deles. Olha aí, Napa. Seu companheiro com falta de nariz. Ah, skin do Napa aí no CS. Só que essa com o nariz modificado, né? É, eu tava logo ali atrás. Claramente adulterado. Você percebeu. Se misturar os dois, ele dá certo. Nossa. Um eliminado de cada lado. Tiros rolando aqui pra região do Bolts. Tem molotov feita pelo jogador. Agora o Spinks aqui dando contato. Um eliminado de cada lado. De novo. 3 contra 3, Napa. O Robes pega o dele aqui na sequência. Fica com dois jogos apenas da equipe da Ence. Tem uma compra pela frente. O Disha aqui marcando pela região da liga. Tem uma smoke pra ser feita de trabalho pela região das costas. Smoke feita do outro lado. Na passagem, pego pelo Robes também. O último vivo tem uma AWP nas mãos. Vai ter que guardar a arma. 13 pra Faze. 7 pra Ence. E aí eu te pergunto, Amarelo. Guarda o Snap. Ganha 3,4 de loss bônus. Que esse é o loss bônus da equipe. Tá chegando agora nesse loss bônus, né? 2,9 nesse round agora. É isso? Não, já é 3,4. Não, já é 3,4. 4 rounds já é 3,4. Pelo loss bônus do Pistol, né? Que no Pistol é aumentado. Mas assim, independente do que aconteça, ele Snap vai pra 3K. Aliás, 4K. O restante, Maiden, com 3,4. Spins também 4K. O Hades, 3,5. E aí? Vai de compra? Ele tem que sobreviver com a AWP. Não fica mais com ela. Ele vai, ele vai. O Batman, como vem. Com o preparo, ele pega a eliminação, Napa. Não sei se compra aqui não, hein, Amarelo. A Ence se perdeu na compra. Literalmente perdeu a cabeça. E vão vir pra um round pistol. O armado, tá, Napa? Respeita. Opa. Por aqui, 13x7, Napa. 13x7, a Ence se complicou sozinha na partida, meus caros amigos do chat. A gente vai aqui pra um provável 14x7. E vou falar, Amarelo, É difícil da Faze perder essa diferença gigante nesse mapa da Mirage. A Faze não vacila por aqui. Por um acaso, você parou pra fazer as contas de como tá essa disposição de round econômico e armado? Você deu uma olhada em como tá essa situação? 13º round, round mais econômico. Se a Faze levar esse round sem sofrer eliminação, ou perdendo apenas um jogador ou dois ali, vamos lá. 14x7, round armado. Aí, supondo que a Faze leve pro 15º, como é que compra com 3x400? Compra forçado. Entendeu? A Ence se perdeu sozinha, Amarelo. A Ence se perdeu sozinha. Eita! Agora o Batman foi pego, hein? Entrou pulando ali, serlepando. Foi eliminado. O Ropes aqui, na marcação pela caverna, atrás da smoke tem jogador. Olha o Broke, pegou o primeiro ali na... Passa aqui pela ligação, Tuiste pega mais um abate. Na sequência tem jogador ali na caixa padrão do Bomb. Eliminado também. O Spink traz de volta pra cima do Broke. Cai na sequência, nas mãos do Rame. Lá do outro lado, na região do Hélio. 14x7 tá na tela. 14x7 na tela. Jogadores da equipe da Faze perderam aqueles dois jogadores que você falou. Amarelo, ou seja, tem economia. Tem a WP na mão do Broke. Tá aí disposto pra... Acredito eu, Amarelo, que você a fez e levar. Ele é o MVP do campeonato, tá? Ele é o MVP do campeonato. Tirando o Simple, né, Amarelo? Que fez algumas estatísticas ali absurdas. Não vai... Não vai, de maneira alguma, ser ultrapassado. Não, não vai, mas tem que ser o Broke. Me desculpe, Simpo, mas essa você não vai levar. Ainda mais se a Faze for campeã. Aí é impossível tirar dele. Olha... Os jogadores da Ence não tem mais recurso. Compraram full, compraram completo. Ou esse aqui é um Echo. Mas, enfim... E perder esse round aqui, Napa, não tem compra na sequência, hein? É, cara Amarelo. O negócio tá difícil pra Ence, viu? Easy for Ence. Se for com a Faze, nem tanto. Easy for Bain, Napa. É. Tem aqui o trabalho de movimentação pelo meio. A região sendo explorada pela equipe da Faze de maneira bem consistente. Jogadores fazem o pré-domínio. Dicha tá ali marcando pela ligação. Avança pra região do janelão com uma Molotov. Agora um pouco mais alta. Smoke feito aqui pela região da liga. Parte L-Rain pra cima. Olha a movimentação do Rain. Que isso, hein? Que beleza. O Bain não avançou bastante pra ver o Rain. E o Agora Suamira não sabe... Talvez não saiba, né? Que o jogador fez essa passagem pra cá, Napa. O problema todo é esse jogador não sei... Ué. Ah, o Ropes tá demais. Não é tanto problema assim, né? É, não é tanto problema assim. É aquele negócio, Amarelo. Você deixa o Ropes solto. Nossa, Napa. Aí fica difícil, Amarelo. Esse mapa aqui a gente já se lembra, Amarelo. Você lembra de um 5K que você mesmo narrou, Amarelo, do Ropes. Nesse mapa da Mirage. E aí ele foi embora. Ah, agora decolou. O Twitch pega o dele. O Broke também finaliza o Maiden. E aí ele sozinho agora. Snap contra dois oponentes. Vai marcando ali a região da liga. Dá alguns disparos. O Broke dá a cara. Sobe um pouco mais ali pra pegar a informação do seu oponente. Nos pulos o Snap tenta identificar o jogador que tem restante além do Broke. Napa, abertura de pico. Tem que nos disparos. O Broke não é finalizado. 15x7 confirmado, Napa. 15x7 confirmado. E aí, Ense? Como é que joga, meus amigos? Que problema, hein? E o VW lançou uma braba. Quem será que vai acender a luz ali no segundo andar do prédio, né? Do lado do placar da partida, amarelo. Meu amigo, a imaginação vai longe. Olha, mas parece um desenho de escola mesmo, né? Se a gente for olhar bem, parece os desenhos de antigamente. Quando eu fazia no papel, amarelo. Eu ia desenhar prédio e desenhava desse jeito aí, ó. É mais fácil, né? Você só pega esse retângulo e corta ele pra ficar quadradinho, né? Duas janelinhas, tá bom já. Nem falar, desenha uma árvore. Nossa, a coisa mais fácil do mundo é desenhar uma árvore. Faz dois risquinhos e uma bola em cima. Pronto. Aqui, 15x8, Napa. O Napa é pinturas rupestres, o Volim. Ele utilizava ali de tinta, né? Tinta, sim. Pedras ali que ele achava no chão. E nos tempos mais primórdios e fazia os rabiscos nas paredes das cavernas as quais ele morava. É junto ali ao seu T-Rex de estimação. Ou, para bom entendedor, né? Cão de guarda. Talhava pedra, amarelo. Pode ser, pode ser. O Napa que estava presente, viu? Olha aí. Tá vendo aí, Napa? Isso aí foi só uma mensagem subliminar. Para bom entendedor, vai saber do que eu tô falando, viu? Talhando pedra ali, deixando os ensinamentos. E os tótens, para quem tá, né? Para quem fala aí dos tótens lá, que você encontra dos incas, dos maias, dos aztecas, né, amarelo? Desses povoados mais distantes, inspirados no amarelo aí, viu? Na altura dele, né? Isso. Aliás, na perreio, não era um T-Rex. Era um Paçoca Rex. Ali eu fiz a boa. Olha, saudades, saudades, viu? Saudades, Amaya. Era bom demais. Saudades do Moro anos 90, Napa. Por aqui, 15x8. Na tela e a face, por um ponto de fechar o terceiro mapa. Aquele humor mais solto, né? A face tá próxima de fechar o mapa, só que o problema é que esse round armado da face aqui não encaixou. Jogadores vão ficar contidos, amarelo. Não vão pra cima. Acredito eu que aqui é mais um ponto da equipe da Ence. Um 15x9 na tela. A C4 está dropada na descida do top mid. Não entendo o jogador que tá me mira aí, hein? Quem é esse aí? Tá descansando, né? Tá descansando. É. É justamente ele, Rain. É o Rain. É. Aqui tem muita vantagem a face, tá? É difícil de trazer de volta esse mapa, a equipe da Ence. O Ropes, aparentemente, ali, faminto pelos monitores. Marcando ali de perto, literalmente, né? No jogo. 15x9 agora sim vai ser confirmado. A TV aí deu... Bugou um, Napa. Bugou a TV. Dá uma olhada. É, essa TV aí é da nossa época, né, Amarelo? Um pouco mais nova que a gente. A TV a cores mostrava aí essa imagem que na época nem era conhecida como a RGB, né, Amarelo? Exatamente, exatamente. E somelhante RGB? Eu não lembro do nome, Napa, mas eu sei que tinha um... E aquele sistema que você mudava, eram dois nomezinhos. Eu não lembro como é que era. Ah, era o... AV, não era? Aliás... Não, não tinha outros nomes. É que eu não... Eu agora lembrei, mas não dá pra falar porque a galera vai querer levar pro lado do... Né? Não, o monistério é rádio, cara. Que isso? Que abalo. Esse aí mesmo, o Hermi7. Isso, olha aí, a galera falou, Napa, é isso mesmo. É isso mesmo. Pra quem não dá pra falar isso primeiro, porque já imagina o que vem pela frente, né? É, não, não, não. Não dá. Achei que a TV de vocês era rádio. Kerrigan aqui tentando... Aliás, o Ropes aqui tentando eliminar o Disha. O Disha já saiu fora. É, não quer saber de debater esse round não, hein, Napa? Por aqui, 15x10 provavelmente, hein? 15x10. Bem provável esse 15x10. E o problema é o loss bonus, né? O Broke tá sem dinheiro. O Twists também. Rain também sem dinheiro. Pra ele, Kerrigan tem que ir pra cima, amarelo. Tem que tentar ralfar a parte econômica da equipe da Ince, que tá subindo de novo. Opa! Achou. Vai pegar M4? Pegou. Pegou e saiu correndo, Napa. Nossa. Pegou mais um jogador. O que é isso? Um x1, Napa. Um x1. De repente virou um x1. O Kerrigan tem a vantagem de pixel por aqui. H aí pra cima dele, coleta a C4, parte pro boom. Vai tentar colocar lá no solo. Era um 3 contra 1, Napa. Aqui a C4 posta no chão. O Snap... Tá bom! Opa! Seguiu o que é o que eu levar! Finaliza o round! 3 contra 1! Fala do Batman! Ponto da Face 2 a 1 na série! Meu amigo do céu! Eu sou fanzaço desse cara, amarelo! E round pra converter? Um round que não tinha dinheiro, já não tinha possibilidade. Ponto! E mapa da Face! E amarelo a Ence com o Snap saindo.